Porque, por exemplo, nessa conta, isso é o que a gente até falou um pouco no passado, que se eu pego a minha cota patrimonial de hoje, que é 75, 84, quase 76, tá? E pego a minha distribuição do ano passado, de 9,40, eu estou acima da minha cota patrimonial anterior, o que demonstra que eu gerei resultado e distribuí para o meu cotista. E aí, o que você tem que fazer ali, né, cada um dentro do seu momento de entrada do fundo, com a tira esperada, eu acho que aí é uma conta muito individual, eu entendi assim, ah, eu entrei no momento, sei lá, 2023, com uma tira esperada de IPCA mais 3. Eu recebi até hoje nem IPCA. Estou acruando. Você vai receber isso para frente. Então, o que significa que eu tenho bastante resultado para ser distribuído para frente? Isso significa que vai ser 24? Vai ser 25? Não, significa que ao longo desse período de investimento, em algum momento ele vai começar a distribuir mais. Eu tenho uma, talvez, uma crítica assim, que é... Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um...